O que que é isso aí? Tutorial? Como descascar a laranja? Review Depois você manda pra mim então, que eu tenho que ganhar Em cima disso aí Nossa, a câmera é minha Pô, nisso você tá me devendo uns vídeos aí Aquele dos tapetinhos lá dentro da picape Um som em cima e tal Tem que achar no computador, porque eu já tirei Manda pra mim Isso aí é... Ih, feriu Essa é a boa de parar Mas tá foda essa faca A culpa é da faca Agora foi o Matheus pra descascar Mas a gente filma ele Ah não, tô que perigoso É só essa parte aí virar a tampa Amor, o meu... não é a tampinha, é a metade certinha Você quer quatro pedaços? Dois assim Não, agora é só um que eu vou espalhar o outro Nossa, obrigada Amor Nossa, essa bicha deve estar cedo Achei que vai estar na ela Agora é só um que eu vou espalhar o outro